E delegada, qual é a história aí só? Sou o bicho neto de dona Chiquita. Ah, quem é esse camarada? Bicho neto de dona Chiquita? Bicho neto de dona Chiquita. Vem fazer o que? Tem um dinheiro aí que ela deixou com o senhor e minha avó tá bom ir lá no hospital lá. Tu bem recebeu o dinheiro. O dinheiro de dona Chiquita que tá com o senhor. E o marido dela falou que essa história é só mentira sua. Despecicou. E tu também. A puta que pariu. Peraí, dele, cadê o... Eu não tenho mais... Eu não tenho dinheiro. Eu quero saber o dinheiro de dona Chiquita. O que que tu fez com o dinheiro de Chiquita? Estou trabalhando até de fedeiro para ajudar a minha avó, que está lá na cama lá, socorro, no hospital 1. Está lá. Então, ainda que espere um birro bem grosso para meter no cu dela. Que é isso? Peraí, delegada. Que é isso? Se não couber no cu dela, eu quero saber do dinheiro dela. Foi o senhor. Ele me falou que foi o senhor. Olha aí, está vendo? Gosto tudo, delegada. Vieram quatro camaradas de pistola. Mas tá, ele vai rodar umas quatro aqui, ele falou que vai acabar com esse negócio de cerveja aqui todo dia. Vai acabar. Acabar aqui? Aqui. Não tem fim de uma égua para acabar aqui. Vai acabar esse negócio aqui. É tu... É tu que vem acabar? É meu avô que eu mandava vir acabar aqui. Delegado bebe... Delegado bebe todo dia, como é que vai acabar? Esse cara vem dois dados. Quer ver ele sair daqui voado? Vem cá, Luiz. Vem cá, Luiz. Pega meu facão. Vou chamar logo o Luiz. Tu ainda tem facão, nega? Luiz está aí. Até agora tu resolve os teus problemas com o Luiz? Não, porque um problema desse de roubo, eu chamo logo a polícia. Rapaz, quem que pode fechar um bar desse aqui se delegado bebe todo dia? Delegado bebeu finados, bebeu no dia da eleição. Quem bebe no finado, o diabo leva. É o quê? O diabo leva, quem leva no finado. Esse cara vem lá, vem lá. Não é não, delegado. Não é não, senhor. Vai, delegado, bota logo, é para brigar. Delegado está botando. Delegado, bota logo, é para brigar. Delegado está botando para brigar. Quem é esse cara aí, delegado? Sei lá de que inferno ele veio. Ele me conhece, senhor. Ele sabe que sou eu. É cada miserável que aparece aqui, né? Cada miserável. Ah, vou mostrar o documento agora. Agora, se mostrar... Agora só tem um detalhe. Esse é o documento de Chiquita? Documento de Chiquita aqui, ó. Não, eu quero o documento dela. Tu é pinheiro? Oi? Tu é pinheiro? Ah, então é. Então, deixa eu ver aqui. Ah, está assinado aqui. O documento é o documento da dona Chiquita. Ele é neto de dona Chiquita, delegado. Está assinado. Ele é pinheiro. Ei, o 110 lá. E outra coisa, eu tenho terreno lá. Que o senhor vendeu lá. Está aqui o outro. Terreno? Aqui, ó. Tudo assinado. Está vindo a bronca que tu dimeteu agora com Chiquita? Está assinado aqui, ó. E agora, delegado? Olha aí, delegado. Olha, prefeitura. Que é esse caralho, delegado? Está tudo aqui. Delegado, está tudo assinado. Me olhado, senhor. Tu vai me mostrar isso aqui dentro. Vou buscar meu pacão. Espera aí. Ei, Dalva. Traz logo cerveja que o delegado está nervoso. Eu não estou bebendo. Estou só guardando as garrafas para vocês e conferindo. Porque eu não bebo dia de quinta. Não bebo dia de quinta que minha mulher não deixa. Ah, tá legal. Vê o que tu acha? Se eu beber, ela me bota para fora de casa. Aí, Dalva. Se ele sai de casa, ele toma umas três dientes. Deixa. Toma, não. Pega, Dalva. Você está falando de mim. Deixa eu guardar. Eu vou guardar o prate bem aqui do lado. Não, senhor. Eu guardo bem aqui. Deixa, deixa. Deixa eu guardar cinco quilos de mim para o senhor, beleza? Eu não quero. Não dá para tomar. Espera aí. É, delegado. Olha aí, pessoal. Facão de delegado aí, ó. Eu achei aqui, ó. Eu achei. Eu achei.